O isolamento social em função do avanço do coronavírus no estado, no país e no mundo está transformando a rotina das pessoas. Estamos em quarentena, sem sair de casa para evitar a disseminação do vírus. Mas para que a gente possa ficar em casa, tem gente que não pode parar. São os profissionais que trabalham com serviços essenciais, indispensáveis ao atendimento das necessidades da comunidade. Um deles é o produtor rural, aquele que trabalha dia a dia para levar alimento à mesa das famílias. E nós vamos mostrar agora que o trabalho no campo não para e não pode parar. Em Venâncio Aires, a família Richter produz em torno de 100 mil litros de leite por ano. E a produção não para. Meu nome é Andressa Rafaela Richter, eu tenho 21 anos. Eu falo do interior de Venâncio Aires, a localidade de Linha Santana. Eu falo em nome de todos os produtores de leite, inclusive parte da minha família, que são meus pais, Heitor e Marilei Richter e meu companheiro André Rodrigues. E dizer para vocês que a atividade de leite não para, que a produção de alimentos não para. A gente não tem como parar, não tem como dizer que a gente não vai tratar essas vaquinhas, não tem como não tirar leite. Então a gente está aqui firme e forte produzindo alimentos para vocês. Na linha Harmonia da Costa, o produtor Ângelo Batista Reis está colhendo a silagem utilizada para a alimentação do gado de leite. Eles produzem 230 mil litros por ano. Os produtores de leite, nas suas casas, continuam desenvolvendo suas atividades. Então todos os produtores estão obedecendo o isolamento social para que todos nós possamos passar por essa situação de quarentena e essa pandemia a nível mundial que está acontecendo neste momento. Em todo o estado, produtores continuam trabalhando no campo. Alimento não pode faltar. O campo não pode parar.